Música Domingo é dia de churrasco e você que gosta de carne, sabia que o Brasil é referência na produção de proteína animal? O país é o quarto maior produtor de carne suína e quarto maior exportador vendendo para 70 países. Em relação à produção de carne de frango, o Brasil é o maior exportador enviando para 160 países um terço da produção total. É também líder na produção e exportação de carne bovina que chega a 138 países. Nós estamos aqui com o Ricardo Santin. O Ricardo é diretor executivo da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. O ano de 2018 que se encerrou, como é que ele foi se comparado com anos anteriores? O ano foi difícil. Foi um ano que foi pesado, nós tivemos os reflexos da carne fraca, a operação trapaça, a greve dos caminhoneiros afetou muito e os delistings da Europa e mercados acabaram fazendo com que houvesse uma retração. Hoje o Brasil, só as carnes, incluo a bovina junto com as nossas carnes, trazem 15 bilhões de dólares de receita cambial por ano ao Brasil. Só aves e suínos estão trazendo quase 8 bilhões de dólares para o país. É muito importante a atividade e também muito estratificada. Nós, então, caímos um pouco na produção e na exportação, mas quando a gente olha 2018 e tudo que se passou, chegamos ao final do ano com vitórias. Por quê? Mantivemos a produção, mantivemos as clientelas no exterior e mantivemos, acima de tudo, o nosso maior consumidor brasileiro, que é o nosso maior cliente, com proteínas fartas e com qualidade. 70% do que se produz fica no Brasil, no caso de aves e 85% em suína. Você teve, assim, um período que teve uma maior oferta de carne suína no Brasil em 2018 por conta do fechamento da Rússia, por protecionismo comercial, não há nenhum problema na carne suína, mas aí houve mais oferta. Então você viu um aumento de consumo dessas proteínas no mercado interno, na carne de frango também e também para a última delas, que é o ovo. E tem um dado interessante, né, sobre o consumo per capita de ovos, que tem aumentado ano a ano. Sem dúvida, a gente começou, e eu sou presidente do Conselho do Instituto Ovos Brasil, junto com todas as associações estaduais, nós fazemos campanhas para aumento do consumo do ovo. Ele saiu de uma média de 120 histórica, 10 anos atrás, para 190 agora, no ano passado, de 2018, e fechou agora, esse ano de 2018, início de 2019, em 212 ovos per capita. Quase a média mundial, que é 230. Está mostrando que o brasileiro já colocou dentro da sua dieta de consumo o ovo como uma proteína, não só em substituição por causa de preço, mas sim por qualidade. Ricardo, fica com a gente aqui, porque em 2018 o AgroJornal encontrou uma produção de suínos crescente no centro-oeste do Brasil, né, especificamente em Mato Grosso, que é o estado maior produtor de grãos do Brasil. São criadores que migraram do sul e foram para perto das lavouras de soja e de milho, e assim eles tentam reduzir os custos da produção. Estamos em Sorriso, no centro-norte matogrossense. Terra de extensas lavouras de algodão e de grãos, como soja e milho, e de granjas de suínos também. Mato Grosso hoje já responde por mais de 5% de toda a produção total do país. E já mira os grandes estados produtores do sul brasileiro. Não é à toa que a turma costuma dizer que no Mato Grosso já temos leitões com sotaque lá de Santa Catarina. Isso, graças a pioneiros como o catarinense Itamar Canossa. Em 2001, ele saiu recém-casado da cidade de Seara, no OS catarinense, direto para Sorriso, em busca de melhores condições para tocar o negócio. Assim como ele, muitas famílias vieram de Malicuia aproveitar o potencial do milho, uma matéria-prima mais barata aqui do que no sul. A ração representa 65% das despesas de uma granja de suínos. Aqui, fica armazenada nesses silos, dentro da propriedade. E assim, o Itamar consegue negociar, comprar os grãos a preços melhores. Por ter onde estocar, o criador consegue controlar melhor os gastos e economizar. Mato Grosso é responsável por 5,5% da produção nacional de carne suína. Isso segundo o IMEA, o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária. Estrutura local para aumentar a produção existe. O que falta é infraestrutura para escoar. A logística aqui é também um ponto bem complicado. Já faz algum tempo que esse produto tem que ser escoado daqui. Então, começou a criar um gargalo de logística. Você tem que tirar para o mercado consumidor, que basicamente é São Paulo, Minas, exportação. Boa parte, hoje, em torno de 10 a 15% do que a gente produz é exportado. Então, essas situações, Fernando, são pontos que nos dificultam a avançar ainda mais na atividade. Mato Grosso, eu acredito que 4, 5 anos no máximo, ele vai ser o terceiro, o segundo, terceiro maior produtor de suínos do país. Como é que está esta discussão China e Estados Unidos e o que ela nos afeta em termos de proteína animal? O Brasil e os Estados Unidos são os dois maiores exportadores mundiais. O Brasil tem 37% do market share global e os Estados Unidos tem 30%. Nós vendemos o que a China quer, que é pé de frango. O Brasil vende direto para a China e os Estados Unidos via Hong Kong. Esse acerto pode acontecer entre China e Estados Unidos, pode refletir e o Brasil vira a perder rentabilidade. Mas há espaço para ambos os países. Nós podemos ser prejudicados em termos de rendimento por vender direto ou não. A China e ter um concorrente que vai fazer uma disputa de preços. Mas não vai, digamos assim, fazer com que o produtor tenha que parar de produzir. Porque os mercados, eles querem produtos diferentes. No Oriente Médio, eles querem o frango de 1 kg, que é o griller, frango halal. Já no Japão, eles querem uma coxa desossada, mas calibrada em tamanho, altura e espessura. Aí você vai para a China, ele quer a asa, o meio da asa, abertinho para que você possa vender. Ou então o pé. E o pé, não é só o pé de frango que a gente vê aqui. O pé pode ser o chicken fit ou o chicken post. Com garra, com canela, sem canela, só o pezinho, diferenciando grades A, B e C. Cada um tem um tipo. Já a Europa, que é o grande consumidor premium, gosta do peito de frango. Então você veja que a gente espalha o nosso frango para o Brasil, para o mundo inteiro. E para o brasileiro também. Porque no Brasil, a gente fez uma pesquisa, 48% preferem a carne escura, que é coxa, sobrecoxa e asa. E 52% preferem o peito. Então você tem equilíbrio. O que mostra que a nossa indústria tem sustentabilidade no tempo. Ricardo, as considerações finais então, 2019 começando agora, bem otimista para todos nós, né? Sim, é um ano bom de recuperação. Para a nossa família brasileira dizer assim, continue a confiar nas carnes brasileiras. Não há hormônio no frango, não há hormônio no ovo, o ovo não provoca colesterol. Não deixem de comer proteínas boas e que fazem bem para a saúde, com base em mitos e conversas do passado. Essa indústria exporta para mais de 160 países do mundo, é fiscalizada pelo Ministério da Agricultura e tem a confiança total do nosso brasileiro. Por isso, queremos 2019 com bastante consumo, bastante churrasco, bastante carne na mesa, para que as pessoas possam ter alegria. Ricardo, olha, muito obrigado. Desde logo você fica intimado a voltar a nós agora, durante 2019. Será sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigada. E para você que está em casa, não se esqueça de seguir e comentar lá no nosso canal no YouTube. Basta procurar por Agrojornal Oficial. Dá o seu joinha lá, viu? Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra com certeza semana que vem, né? Seguramente. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.